Olá, muito bom dia, muito bem, começando aí mais um TV Esportes e a gente abre o programa de hoje falando do gauchão de futebol feminino. O Grêmio Internacional venceram na abertura das semifinais e ficaram mais perto de um lugar na decisão. Na morada dos quero-queros, em Alvorada, as gurias do Internacional venceram o Juventude por 2 a 1. As alvirubras abriram o placar aos 23 minutos da etapa inicial num bonito lance da uruguaia Julieta, que desviou de primeira bem no cantinho da goleira Cláudia. Foi o décimo gol da atacante Charrua no gauchão. Aos 17 da segunda etapa, foi a vez de outra uruguaia, Belém Aquino, deixar a sua marca 2 a 0 Inter. Nos minutos finais, o Ju reduziu a desvantagem, gol de Emily Carla, o oitavo dela no campeonato. Sem tempo para mais nada, as jaconeiras perderam a invencibilidade na competição. A partida de volta está marcada para a próxima sexta-feira, feriado da Proclamação da República. Às 5 horas da tarde, no SESI Caxias do Sul. O Inter, que busca o bicampanato, necessita apenas de um empate para chegar à final. Na decisão, já está o Grêmio, que ontem aplicou 6 a 0 nas meninas do Brasil, no estádio das Castanheiras, em Farroupilha. A goleada tricolor começou cedo, aos 4 minutos, gol de Cássia. Mas os demais tentos só saíram depois do intervalo. Chacha, em tarde inspirada, fez 3, enquanto Rafa Leves e Maria marcaram 1 cada. Os times voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 3 horas da tarde, no Complexo Esportivo da Úlbara, em Canoas. Como as tricolores podem até perder por 5 gols de diferença, podemos cravar com segurança. A equipe da técnica Taissan Passos está garantida na final do galchão feminino. Saímos dos gramados, vamos para o mar, vamos falar de surf. Hoje, aqui no TV Esportes, a gente conversa com Alexia Monteiro e João Vitor Neves, destaques aí do surf gaúcho, eles que estão se preparando aí para uma importante competição na Praia dos Moles, em Torres, que é o Circuito Taça Brasil, que vai ter duas etapas aqui no Rio Rio Grande do Sul, recebendo, então, esse circuito e essas duas últimas, derradeiras etapas importantes. Alexia Monteiro, João Vitor, antes mesmo de falar de vocês, da participação de vocês nesse circuito e dessas etapas em Torres, queria que vocês se apresentassem e falasse um pouquinho da trajetória de cada um, a idade e como é que o surf entrou na vida de vocês. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Meu nome é Victor, eu sou atleta junto com a Alexia do ProSport, que é um projeto financiado pelo governo do Rio Grande do Sul, através da ProSport. E a gente tem esse projeto ProJúnior 2024, que ajuda a gente com subsídios para competir em campeonatos profissionais ao longo do ano, por todo o Brasil e algumas partes do mundo. Eu tenho 17 anos, eu surfo desde os meus 13 anos de idade, mas eu comecei a competir mesmo só com 14 anos, que foi quando eu me mudei para a praia. Legal. E a Alexia? Meu nome é Alexia Monteiro, tenho 17 anos. Eu comecei a surfar com 11 anos de idade e com 12 anos eu já estava competindo. Eu me encontrei realmente na competição, eu amo competir. E dentro dela eu tive alguns resultados bem bons. Eu fui campeã brasileira sub-16 em 2022, participei de dois mundiais júniors. E agora a gente está com esse projeto ProSport que nos ajuda a estar entrando no circuito profissional. E hoje eu estou buscando o título, estou entre as quatro meninas do brasileiro profissional o Dream Tour, que é a primeira divisão. Mas agora a gente está focando na segunda divisão que vai ter em Torres na próxima semana. Legal, maravilha. Justamente, vamos falar um pouquinho da expectativa. São duas últimas decisivas etapas desse circuito, que é o Circuito Taça Brasil, que é da Confederação Brasileira de Surf, a CB Surf. E ele justamente, como vocês falaram, é um pontapé para a elite do surf brasileiro. O que vocês estão esperando nessas duas etapas? Qual é a expectativa? Também tem o fato de estar aí numa praia, num ambiente que vocês conhecem muito, que é o Praia dos Moles, Torres, enfim. Já é da rotina de vocês, vamos dizer assim, Torres, o Rio Grande do Sul. Como é que olha a expectativa? Total, a expectativa é a melhor possível. Eu amo Torres, eu ganhei meu primeiro campeonato lá, então eu tenho memórias bem legais dessa onda. E é as duas últimas etapas, então a gente está focando realmente em terminar o circuito da melhor maneira possível. Hoje eu estou em oitavo no ranking, e como são duas pontuações bem altas que o Rio Grande do Sul está trazendo para a gente, nessas últimas duas etapas, dependendo dos nossos resultados, a gente pode subir bastante no ranking. Então é só focar e dar o nosso melhor para também levantar a bandeira do nosso estado no lugar mais alto do pódio. Maravilha. João Vitor? Como a Alexia, eu também estou super animado de competir praticamente em casa, né? Eu surfei minha vida inteira em Torres, então eu conheço a galera local. Torres tem ótimas condições e é pertinho de casa também, a gente vai estar entre amigos, mas com certeza focado na competição. E lógico, de levantar a bandeira do Rio Grande do Sul em casa vai ser muito significante para nós. E levar também junto o ProSport e mostrar para a galera que o ProSport, ele nos proporciona muita coisa boa, como proporcionou esse ano inteiro e estamos muito felizes. Maravilha. Bom, pois é, participar desse circuito, mas justamente tendo essa caminhada aí para a elite do surf brasileiro, como é que vocês enxergam com tendo aí grandes representantes, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul a gente tem a Tatiana Weston Webb, mas tem outros grandes representantes e uma oportunidade talvez, de repente, estar se incluindo aí futuramente na seleção brasileira, Olimpíadas, né? Que já agora o surf é uma modalidade olímpica. Por que vocês estão enxergando essa oportunidade também aí? Pô, a gente tem uma lenda do surf, que é o Rodrigo Pedra do Annelis. Isso. Ele foi o primeiro baúcho a entrar no circuito mundial de surf, apresentado pela WSL, que é a World Surf League. E o Dyson Pereira também é um grande profissional que agora ele entrou para o mundo de empreendedor e também patrocina alguns atletas nessa caminhada, que a gente sabe que é difícil e precisa de muito apoio. E, lógico, a FGS, que é a Federação Gaúcha de Surf, junto com o Nando, que é o nosso presidente, que está proporcionando e trabalhando muito duro para fazer o circuito gaúcho ser grande novamente. Exato. E a gente está muito feliz de estar representando ele também. Maravilha. Total. Eu sou um pouco mais próxima da Tati. Eu vou falar que ela é a minha inspiração no meio do surf, principalmente, para ela ser uma das únicas brasileiras que está no circuito mundial hoje em dia, né? E eu estou dentro do Comitê Olímpico também. A gente tem um projeto de jovens atletas lá também. Então, a segunda etapa do Pro Esporte já visa esse Mundial, né? A gente vai estar entrando na WSL e no Pro Júnior também nessa segunda etapa. Então, a gente já está nos preparando. A gente teve um ano de bastante experiência no circuito profissional para o ano que vem já entrar com mais força e mais preparo nesse Qualifying Series, né? Que dá a entrada para o Challenge, para chegar na elite do surf mundial mesmo. Então, realmente, é agradecer o Pro Esporte por estar com a gente nesse último ano, nesse circuito, e focar agora nos próximos anos, se Deus quiser, um dia estar nas Olimpíadas e no circuito mundial. Show de bola. Então, os jovens já estão bem à frente aí. Bom, rapidamente aí, como é que está sendo essa preparação nesses últimos momentos aí para essas duas etapas finais aí, rapidamente, dos dois? A gente está treinando todos os dias de manhã. A gente acorda, a gente tem uma rotina bem regrada. A gente acorda por volta das seis da manhã, olha o mar, surfa. A gente tem treinos físicos com personagens. E a Alexa também tem o Cobb, que ela treina lá no Rio de Janeiro. Ela passou um tempão no Rio de Janeiro esse ano treinando lá. E é mais tempo de água mesmo no surf. Legal. Opa, caiu ali atrás. É. Show. E olhando as nossas ondas, através de uma videoanálise que a gente tem, que o nosso treinador, ele filma a gente surfando. E depois a gente toma anotações e treina com a Lívia de Arnalise. Bacana. Previsão do tempo é de boas ondas? Boas. É, de boas ondas. A gente tem um swell chegando para o Rio Grande do Sul, né? Então, com certeza, vão ser condições desafiadoras. Mas vai ser bem legal. Maravilha. Alexa Monteiro, João Vitor, boa sorte. Obrigado, hein? Parabéns. Valeu. Obrigado. Obrigado. O jogo de bola. Bom, depois de vencer o Vasco da Gama no sábado, o União Corinthians volta à quadra hoje para enfrentar o Flamengo pela Liga Nacional de Basquete no Rio de Janeiro. O Caxias do Sul também jogou, venceu um clube carioca no final de semana. Os caxienses bateram o Botafogo por 69 a 63 sábado à noite no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi a terceira vitória em sete jogos do time na atual temporada do NBB. Na próxima quinta, recebe o Brasília, oito da noite, no ginásio do SESI. O Alas Chamel entrou para a história mais uma vez no NBB. O norte-americano é o primeiro atleta a ultrapassar a marca dos nove mil pontos em sua carreira dentro do principal campeonato de basquete do país. O outro representante gaúcho no NBB segue fazendo uma ótima campanha. O União Corinthians é vice-líder na tabela com cinco vitórias em seis confrontos. Quatro delas fora de casa, como a do sábado, sobre o Vasco, por 81 a 79. Johnny Machuca, com 17 pontos, foi o cestinha do único. Destaque também para um novo duplo-duplo de Dikembe, com 12 pontos e 10 rebotes. A equipe gaúcha agora enfrenta o Flamengo na segunda, a partir das oito da noite, também no Rio de Janeiro. Pedreira, hein? Agora a futsal. A ACBF perde novamente para Jaraguá e Rio Grande do Sul fica sem representantes na Liga Nacional de 2024. O sonho do hexacampeonato foi adiado mais uma vez numa temporada em que a final da LNF, em dezembro, será disputada justamente em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. No sábado, precisando vencer após a derrota por 3x1 em casa, a laranja voltou a ser superada, dessa vez por 4x2. 7.656 torcedores estiveram na Arena Jaraguá, no norte de Santa Catarina, o maior público do ano numa partida de futsal. Com a atuação inspirada, Juan marcou três gols, enquanto Pedrinho apontou o outro tento da equipe catarinense. Fernando e Renatinho fizeram os gols da ACBF. Nas semifinais, o Jaraguá vai encarar o Pato do Paraná. Na outra semifinais, mais um clube paranaense, o Humuarama, irá encarar o pré-clube de Minas Gerais. Os gaúchos são destaque na Copa do Brasil de Párez Grima. No terceiro dia de competições na Faculdade de Educação Física da Unicamp, em Campinas, dois atletas que brilharam na véspera voltaram a se destacar na Paraíse Grima. Os gaúchos Giovanni Guissoni, que compete pelo Paulistano, de São Paulo, e Mônica Santos, do Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, gabaritaram as provas individuais e conquistaram o terceiro ouro consecutivo, fechando a disputa de Párez Grima com títulos nas três armas. Na sua arma de preferência, a Espada B, Giovanni Guissoni foi absoluto novamente. Sem perder uma competição nacional há mais de uma década, ele voltou a ocupar o lugar mais nobre do pódio ao bater Renato Santana na decisão do título, por 15 a 5. Mônica Santos foi outra que teve um final de semana perfeito. Superou Rudineia Manica, da ADFP, do Paraná, na final, desta vez no Florete B, por 15 a 2. Mônica já havia vencido a adversária na final da Espada B. Outro unionista campeão foi Kevin Damasceno. Depois de ter passado em branco na Espada A, ele foi absoluto na disputa do Florete e do Sabre, conquistando o ouro nas duas armas. Nós ficamos por aqui, o TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio 1. Tchau! Fique com o programa Estádio 1. Tchau!